Como vivia a família mais rica do mundo no Renascimento. Hoje eu vou te mostrar o Palácio Vecchio, que foi durante anos a residência dos Méredes, a família mais poderosa de Florença, na Itália. Até a praça na frente do palácio é um verdadeiro museu a céu aberto. Venha conhecer o Palácio Vecchio e a Piazza della Signoria nesse vídeo. Agora estamos aqui na Piazza della Signoria. O Vicente está aqui, jogou uma moedinha lá já. E a gente está aqui apreciando. O dia estava bem quente, mas agora fechou um pouquinho o tempo. E a gente está aqui. Aqui tem uma fonte gigante, bem grande. Tem uns cavalos, uma escultura enorme. E também lá tem o David Michelangelo, que é uma réplica. Lá atrás, lá. Aqui desse lado. Deixa eu mostrar um pouquinho a praça para vocês. Olha, essa é a praça. É bem grande a praça aqui. E tem o Palácio Vecchio, que era antigo, era antigo a Palácio della Signoria, né? Porque era onde tinha as cerimônias da Signoria de Firenze. E depois a família Médici veio morar aqui. Morou há alguns anos aqui. E virou Palácio Vecchio. Depois daqui, a família Médici foi morar no Palácio Pitti. E tem uma história bem curiosa também, o Palácio Pitti. No próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês quando eu for conhecer o Palácio Pitti. Aqui também tem um museu que está céu aberto, entrada gratuita. E tem várias esculturas ali. Tem um terraço lá em cima, eu não sei como é que faz para acessar. Parece que tem um café lá. Mais duas estátuas ali. E aí Vi, está gostosa aí a aguinha? Muito bem. Quero. Aqui em frente ao Palácio Vecchio, tem a Loja dei Lantzi. Que é esse museu aqui, que é fechado em cima aqui, né? Mas tem várias obras de arte aqui. E fica aberto, assim, meio aberto no tempo. Vou mostrar para vocês. Esse local é importante para a sociedade fiorentina. Desde os tempos do Império Romano, onde hoje existe a Piazza della Signoria, haviam piscinas termais públicas para a sociedade realizar a higiene, sendo também um importante ponto de socialização. A praça foi palco de vários eventos históricos, como quando um padre puritano resolveu queimar vários objetos que, segundo ele, levavam as pessoas a pecar. Os objetos incluíam espelhos, instrumentos musicais, produtos cosméticos e até mesmo pinturas de Brunelleschi, o gênio que construiu o teto da Duomo de Firenze, né? Brunelleschi. Aconteceu aqui até mesmo um discurso de Hitler em 9 de maio de 1938. A praça foi até enfeitada com estandartes nazistas para receber o ditador. Agora eu estou na sala Cinquecento, sala 500, aqui no Palácio Vecchio. E olha só, é uma sala gigantesca de 23 metros por 54. E aqui eram onde realizavam as plenárias da senhoria de Firenze. Nas laterais aqui existem, então, retratações das batalhas que Florença venceu, que o ducado de Florença venceu nas laterais. Tem várias esculturas também, inclusive essa aqui de Michelangelo Bonarrote, algumas de Jean Bologna e outros artistas. Olha essa aqui. E no teto tem muitas pinturas que retratam a vida de Cosimo de Médici, Cosimo Primo de Médici, primeiro, Cosimo Primeiro de Médici. Olha só que lindo esse teto aqui. Era onde os Médici moravam antes de irem para o Palácio Pitti, que era a residência deles. A torre imponente que caracteriza o Palácio foi construída há mais de 700 anos e possui um vão que era usado para manter prisioneiros antes de serem executados, como foi o caso de Girolamo Savonarola, o padre que promoveu a queima de objetos na mesma Piazza della Signoria em 1497. Agora tem uma coisa que, por mais que eles fossem os mais ricos da Europa ou do mundo, é porque não tinha elevador, eles tinham que ficar subindo esse monte de escada. E eu estou aqui carregando carrinho e subindo escada. Na primeira parte, que é o segundo andar, no segundo andar é possível ver aquele salão grande e mais algumas salas. Já no terceiro andar é onde fica, de fato, onde os Médici moravam aqui, né? Eu vou mostrar para vocês. Mas legal que tem uma sacada aqui bem bacana. Né, Vicente? Tem uma sacada aqui que a gente consegue ter uma vista muito... Sim. Uma vista muito bonita de Florença. Lá é a Igreja de Santa Crote. Florença é realmente um museu a céu aberto. Você concorda comigo? Quer conhecer mais sobre língua, cultura da Itália? Então, inscreva-se nesse canal aqui, clica no botão de curtir esse vídeo, ativa o sininho das notificações para receber mais conteúdos como esse. E você pode garantir uma vaga também gratuita nos eventos de língua e cultura italiana aqui do professor Silvano Fermentin. Basta você clicar no link que está na descrição do vídeo e fazer a sua inscrição com o seu e-mail. Vejo você no próximo vídeo. Arrivederci! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho